No vídeo de hoje, tropa, vamos comentar aí Vamos tá comentando sobre algumas Porsches aí, certo? Que a gente tem aqui no Google, rapaziada Relacionada ao Rebaixas Elite Brasil De imagens, né? Que o pessoal aí que joga o jogo Os próprios Youtubers fez Do Nuheb, rapaziada Fizeram aí as montagens, beleza? Então vamos tá analisando uma delas aqui Inclusive uma delas aqui Muitas delas, na verdade, é do Luke Do próprio canal do Luke, beleza? Então, que nem essa aqui, rapaziada Eu vou mostrar as minhas, beleza? Se eu não me engano, essa aqui é a minha, rapaziada É que faz tempo que eu fiz aí, tropa Certo? Faz tempo que eu fiz as montagens aí Mas tem bastante montagem da Porsche, né? Que é o novo carro do Seb Que o Luke fez, eu fiz umas 10, mano Eu achei, hein, rapaziada? E agora, né? Vai vir aí O Seb confirmou Que pretende colocar ela no jogo O próprio Seb falou, beleza? Essa aqui também é minha Será que essa aqui é a minha, tropa? É minha, mano Eu conheço Eu conheço as montagens de longe Certo, Luke? Olha que brabo, rapaziada Essa montagem que o Luke fez Ó Essa aqui também O Luke que fez, ó Mano, eu fiz muitas, rapaziada Eu fiz essa também, ó Fiz várias, tropa Várias montagens É, agora vamos ver Dos outros youtubers aí Certo? Dos outros pessoal Como que ficaria a Porsche Aí no jogo, rapaziada Essa aqui, ó Brabo, ó Top também Beleza? Eu não sei de quem que é, rapaziada Ó, não mostra, né? Acho que mostra ali em cima O nome do canal Da hora, mano Da hora, ó Só as brabas, rapaziada Só as montagens Top, ó Né? Conforme a gente digita Aqui no Google Aparece os youtubers aí Mais famosos, né? O que a galera mais pesquisa Já aparece rápido aí, rapaziada Então As Porschezera aí Brabo, ó Só Porsche top, rapaziada Mostrando aqui pra vocês Aqui as montagens, ó Cê é doido, mano E deixa nos comentários, rapaziada O que vocês acham Como que vai ser essa Porsche Aí no jogo Né? Essas Porschezinha aí 911 Que acho que é do SEB 911 Ele falou, né, rapaziada Acho que a Porsche dele É esse modelo aí Que tem a lanterna De LED atrás Nossa, muito show, hein, rapaziada Essa Porsche, mano Porsche braba, rapaziada Braba, 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 mano Cê é louco, hein? Só as naves, pai, ó Imagina esse carro aí No Reb Dando uma voltinha na praia, hein, rapaziada Seria aí Show, hein Show demais, mano Inclusive, ó Essa montagem que eu fiz, rapaziada Da mão tempão atrás, ó Ela é vinculada A imagem do Do Google, mano De easter eggs, ó É que é a Porsche, tá ligado? E o bagulho de easter eggs na frente Da hora, mano Isso aqui é antiga, hein, rapaziada Ave Maria Isso aqui é antiga, mano Mas é isso, rapaziada, mano Amassa no like aí Se gostaram do vídeo aí Dá aquela compartilhada com os amigos, beleza? Deixa nos comentários aí O que vocês acham dessa Porsche Dez aí no jogo Tamo junto, topa Até o próximo vídeo É nóis Tchau